Tô aqui com a Monique Rizeta, a gente tá quase entrando, a gente não né, ela vai entrar na avenida, eu tô só entrevistando. Me fala como é que é, mais um ano como rainha da escola, me conta como é que tá sendo o coração, a emoção de tá no grupo especial. Então, no ensaio técnico eu já despejei todo o meu choro aqui, gente, foi emocionante demais. E isso me deu um gás muito bom, muito forte pra estar aqui hoje com sorrisão, assim, e eu sou muito grata ao Império Serrano. É uma escola que pra mim, olha, realmente eu acho que aquelas lágrimas foi pra dizer assim, é o meu pavilhão, entendeu? E hoje eu vou entrar aqui com o maior sorriso do mundo pra gente fazer o maior garra, maior tudo. Então me mostra um pouquinho do que tá guardado pra avenida? Mostro, claro. Então mostra pra gente, maravilhosa, olha isso minha gente, Carnaval Plus TV, muito mais a sua cara, com o Monique Rizeta, minha gente, olha isso. Obrigada, maravilhosa.